Ladies and Jumpermen, please welcome! Olha, quando eu falo Ladies and Jumpermen, please welcome, eu só falo com gente fera. E hoje, eu tô com dois feras aqui, que tá fazendo o maior sucesso em todo o Brasil. Esses caras simpáticos, tava aqui apreciando a entrevista, nosso querido DJ Moura, o cara sinistro, né? Agora, fazer uma pergunta, ele tá patrocinando vocês? Como é que é a situação aí? Então, rapaz, em breve, Moura, rapaz, a gente tava aqui dando uma olhada nessa entrevista maravilhosa que ele deu aí e avisar pra galera aí que em breve tem música, uma honra pra gente, cara, tá gravando uma música junto com o DJ Moura, né? E a gente tá muito feliz de estar fazendo essa parceria maravilhosa aí com ele, cara. Rainha da dança. Rainha da dança, o nome da música. Rainha da dança, agora o seguinte, geralmente a rainha gosta de manter a ética dela, nesse caso ela perdeu a linha com vocês? Perdeu a linha total, foi até o chão. Eita coisa boa. Agora, uma carreira extensa, uma carreira que não começa quando começa a fazer o sucesso, mas sim quando tenta lá cavar aquele barro, aquela situação meio difícil. Foi fácil chegar, não foi, né? Difícil, rapaz, a caminhada não é fácil não. É que perseverar, né, irmão? Isso, é difícil. Nós somos irmãos, então a gente fizemos muito barzinho, não é isso, irmão? Começamos muito em barzinho. Vocês me lembram de Zezé de Camargo e Luciano. Dois filhos de Francisco, né? O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse... Vai, Brian. Filho, mete pé... Não, mas não é essa frase, não. Nessa parte, não. Filho, vem cá. Ah, tá, é porque eu pensei que era mais ou menos assim. Agora, uma das músicas que começou a alavancar vocês, do sucesso de vocês, são qual? Tô livre, tô solteiro, rapaz, nome da música. Vocês me dão uma palinha aqui que o povo da região serrana já tá adotando vocês e quer abraçar, não é verdade? Agora, as plataformas nas redes sociais tá bombando, né? Tá bombando, graças a Deus, rapaz. E como é que a gente faz pra poder achar? Arroba Romulo e Ricardo no Instagram. Facebook Romulo e Ricardo, tudo junto também. Todas as redes sociais, YouTube, Romulo e Ricardo, tudo junto. É a dupla que deu certo. Romulo e Ricardo, você vai... A primeira dupla sertaneja a estourar em todo o Brasil do Rio de Janeiro. Nossa, olha, a gente tava precisando disso. Porque o Rio de Janeiro só tem funk, só tem samba, só tem pagode. Faltava uma pessoa do sertanejo e é Romulo e Ricardo. Agora, eu quero ver vocês tendo essa palinha aí do maior sucesso de vocês, ok? Vamos embora. Agora, depois de uma música bonita dessa, eu fiquei sabendo aqui nos bastidores que vai ter a gravação do DVD, é verdade? Vai ter, vai ter. Em breve, Romulo e Ricardo, vamos gravar nosso DVD aí, que a gente tá preparando com todo o carinho. É o primeiro? É o primeiro DVD de Romulo e Ricardo. Serão 13 faixas. A gente tá escolhendo com bastante carinho. Vai ser gravado com um dos maiores produtores do Brasil, que é o Daniel Severa, produtor do Matheus Calão, Gustavo Lima. Vai ser gravado em Goiânia. Então, a gente tá tendo, cara, a gente tá muito feliz com a nossa caminhada aí, sabe? E vai ter participação de pessoas aí, lá da região de vocês? Como é que é? Aí, não pode falar. Tá vendo? Olha só. Na hora que a gente abre, é intrigado pra eles falarem e não fala, rapaz. Dá vontade de morder a orelha desses caras. Olha, Brian. Foi o seguinte, ué. Vamos marcar outra entrevista maravilhosa aqui mais perto, que a gente vai mais perto do DVD. Exclusivo, a gente fala pra TV local. Com cerveja não, parei de beber, tem duas semanas. Mas tá tranquilo. Desde já, eu quero agradecer vocês. Sucesso. Sobe lá, arrebenta, porque Friburgo tá esperando a presença de vocês. Ó, e claro, eu não poderia deixar de terminar essa entrevista sem fazer o cumprimento dos famosos. Não é todo mundo que eu cumprimento, não. Mas esses caras eu vou ter que cumprimentar pela humildade e outra coisa. É potência na voz, tá, gente? Tem muita gente aí que tem muita bagagem e tem pouca voz. Esses caras tem voz e tem bagagem. E o cumprimento é esse aqui, ó. Cadê? Sim? Pode ir lá? Sim? Bora. Bora. Caraca, cara. Você é o melhor que nós temos, hein? Agora valendo. Vamos lá. Aí, pera. Ah, tá nada. Você, rapaz. Ei! A gente tentou acabar contigo aí, você viu, Brian? Que ele fez um negócio, mas você foi... Match Fry, né? Poxa, mas... Agora eu gostaria que você olhasse pra aquela câmera e falasse assim, ó. Eu curto e compartilho a TV local. Eu curto e compartilho a TV local. Ela é a melhor que nós temos e eu nunca vi outra igual.